Música Fala galerinha do Youtube, Lady Sparda de volta na nossa aventura aqui com a presença dos cabissudos Lord Sparda e Leiyang E aí pessoal? Eu deixando um zumbi rosano É, eu também estou ouvindo Bom, como no último episódio a gente terminou aqui, em frente ao castelo Nossa, é sinistro, viu, esse castelo Eu vou clicar Calma O que que temos aqui? Deixa eu ver Um boss Desse lado aqui do castelo não tem nada, desse outro lado também não tem nada Não tem nada aqui? É, vamos enfrentar o boss Nossa, a única saída é o boss É Clica aí Pá Ferrou Ferrou Ah! Cadê? Onde estamos? Cadê? No castelo Ai, bichos caindo Eita Mata, 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 mata Ui, eles caem do céu Já morreram São anjos São anjos Já acabou? Acabou, acabou nada Acabou aí, ó Acabou, pato Vai cair mais, certeza, viu Não recomendo usar arco não, né Porque tá caindo muito bicho Ó lá, ó Ó, dois aqui, ó Galera É, eu presumo que esses aqui são leveis Ai, são muitos agora Meu Deus Não é bom cada um ficar com um lugar, não Pra gente não ficar se batendo Né, eu vou ficar aqui atrás Ai Maldito Caraca Porra, eu fui espancar agora Nossa, olha o tanto ali, ó Oh my God Ajuda ele Ui, foi mal Foi eu Atrás, League Ai, morri Eu vou morrer Ah, que agora vai dar lag, menina Agora vai dar lag Essa malbada toda aqui Nossa Liang morreu pro zumbi Eita, preula Caraca Ah Liang tá paradão aí Tô lag aqui Gente Maldito Nossa, olha o tantos Ai Liang morreu de novo Nossa, é louco, pô Não dá Caraca, olha o tanto É muito lag pra mim Ah, morri Ai, eu fiquei num cantinho aqui Ai, ai, ai Ai, eu tô no breu É muito bicho, meu Caramba Tem que ter internet da NASA Ai, eu nasci Ai, eu nasci bêbado Ai, alcoólatra Por que a minha espada tinha acabado Se essa espada é inquebrável Não entendi Minha espada tá acabando Morri de novo Ai, gente Espada, espada, espada Além de não morre Morri agora Eu fiquei sem espada Eu tava tipo leonidas ali Treino esse maluco contra mim Caramba E agora? A gente vai ficar aqui Assim? A gente tem que entrar em algum lugar Não? Ah Ah Golems irão nos proteger Da corrupção Nossa, eu estou envenenada Eu tô bêbada Ai, eu morri Galera, tem golem aqui Agora de nós Não vejo nada Quando eu acabo de renderização Nossa, a imagem está toda distorcida Ai, eu Ai, meu Deus Que cabaré é esse, rapaz Eu vou ficar atrás deles Me prote... Não, não tem como Vai ter que ser uma equipe de 500 aqui, né Pra... Muito bem, grandão Ai, ai, ai Ai, já sei Eu vou ficar aqui escondidinha, galera Caraca Eu vou, meu Gente, ó No cantinho Tem uns cantinhos assim De se esconder, ó Não dá nem tempo de ir pro cantinho, meu Eu consegui chegar E os golem estão matando tudo Quando eu acabo de bugar aqui Eu tô morto já Venham pra cá Satanás Os golem matou já Os golem matou já Matou o meu O que é isso, meu? Lord Sparrow foi morto pro zumbi Sai, sai Não dá É muito bicho Tô dando lag Sai, que tá dando lag até em mim Monique crashou o jogo Gente, é absurdo isso aqui Isso, golem, vai Proteja-me Nossa, olha quanto E aí? Acabou? Tem que soltar um granado aqui Grunade Fire the hole Acabou Acho que a gente só tá matando o resto Acabou Acabou nada Olha que onde eu tô Tem muito aqui Mas eles tão matando Não tá mais caindo É, mas Lady, você tá sem capacete aqui, Lady É, né? Já apanhei tanto que perdi Foi tudo Eu bati no golem, sem querer Tu é mal, viu? Ó, sai de mim Sai de mim Foi sem querer Quem mandou você bater nele E agora? Alguém pegou alguma coisa? Não Eu peguei muito tapa Um CD Abriu alguma porta? Peguei chique Ah, aqui ó Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Vem cá Abriu Tem o que? O Lorde tá de chita Correu, mais aqui Impressure Oh my god Vai, Leyang Mate Correi de uma Por favor Não me mate, é Mate, filho de uma égua Deixa eu ver O que que tem aqui? Lol Alguém pegou tudo Foi o Lee Pegou o que? Armaduras e diamantes Não, só dropou o CD Alguém pegou armaduras e diamantes, então Eu peguei um peitoral de diamantes Alguém quer? Vou tentar fazer a Lady Lady, tu tá sem capacete Eu também Eu sei, mas não tenho mais Apanhei tanto Toma aqui Eu tenho E agora, o que faremos? Linha que tem, ó Linha que tem, ó Abriu a porta, abri a porta Vem cá Vou dar pra ela aqui Aqui, Lady Tem mais um aqui Ô, Lady, cabeçuda Fica aqui parada, cabeçuda Fé, cabeçuda É, atrás de você, Lady Pra onde ela foi? Bora Abriu a porta, abriu Porta de ouro Tem um bicho lá Na frente É fraquinha esse daqui Ômega É aqui, ó Aqui, Lorde Aqui Vocês vão pra onde? É aqui, ó Ah, é É o Lorde, aqui Como assim? Eu tô aqui, rapaz A Lady que foi direto Ah, tá É Olhei errado, então Meu Deus Qual foi a escrita? Vai pra dentro Tem hora que eu penso que é vocês É esses bichos aqui É, tamo igual É, tá todo mundo igual E aqui, é o que? Um boy's fault Blazion Eita Mais um boy Bota a mão Bota a mão O nome já diz, né? Já diz tudo, né? Bota o arco Clica aí, Lady Tá bom, né? Vamos lá, pô Faz Invencível Quer dizer que não tem como vencê-lo Não tem como matá-lo É Então, aqui é estratégia, viu, galera? Eita, 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 eita Aranha Odei aranha Observe se tem alguma coisa pra fazer, ó Tem coisas lá nos cantinhos, ó Tem Tem coisas verdes O que é isso na gaiola? Ah, é um villager, ó Então deve ter Ah, tem endermans também, né? Deixa eu tentar acertar lá dentro pra ver se Por enquanto É o que que é pra fazer? Calma aí, calma aí Fazer parkour Cuida aí, Diana Eu tô me protegendo aqui Não sei o que fazer Ah, abriu, ó Abriu, o que? Ah, ali Você fez o que? Vai, vai, eu tô pisando aqui na Pressure Place Na Pressure Place Não entendi O que que é pra eu fazer? Abriu aonde? Aí, abri, ó Docei um, ó Ai As aranhas estão mais loucas que o Batman aqui Não é? Que aranha é doida Ai, caramba Fui cuspido Ó Um villager, ó Um villager, ele tá pedindo Caraca, o que ele quer? Ai, caramba Toma Pegar fogo Ah, morri Tô aqui Galera Galera Blaze de laza lenta O verde eu já fiz O verde eu já fiz O verde eu já fiz É o amarelo agora Você tem que pular aí E ativar ali em cima É, tem que pular Alguém tem que desligar o Blaze aí, meu Deus É? Ai, você admira Nossa, não dá, meu Esse aqui tá pedindo quatro lágrimas Pra dar um olho aqui Onde é que eu vou achar quatro lágrimas? Olho de Enderman da Da teleporte em você Pega o olho Preconceito contra o olho Eu tô pegando Que eu posso Não, não é você não Meu boneco tá bugado aqui Meu boneco tá maluco Eu tô com Vai não, maldito Sai Ender Não Não Olha isso Ah, vai cagar Tem que ter um controle imenso Aqui no mouse Consegui, consegui Aí, ó Blue e target, ó Vai, vai, vai Consegui Não Acertou, acertou Não 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 Foi do lado Falta liberar esse aqui, né Joga a faixa lá, o cabeçudo Tentando Acertei, acertei, acertei Conseguiu Ahn, esse aqui tá Nossa, esse aqui tá pra pedir o CD Ele tá pedindo O Ahn Blazer E Enderpeel Ah, galera Pra gente pegar o CD A gente precisa de Blazer Ward E... Ai, caramba Calma, eu tenho um bocado de coisa aqui, viu Ahn Ai Não deu, não acertei Ahn, acerta Ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Acertei, acertei Conseguiu Acertei Isso aqui é no chão Olha o village aqui Nossa, ele tá bugado pra mim, ele Meu Ele precisa de quatro coisas dessas daqui Pra me dar um blazer hood Não sei pra que O que é quatro coisas? O que é quatro coisas? Ai Não Maldito Eu tinha comprado, cadê? E agora? A gente faz o que? Já temos O aranha é chata O aranha é chata Sai daqui Caraca O money cross de vez Tinha um bazooka, sabe? Caraca, tinha que ter um bobo no que criado Chato Ahn Deixa eu ver aqui Esse aqui Por que que ele não me atende? Ó gente, já morri um milhão de vezes aqui Meu Essa aranha não para de morrer Não sei Ai Diz aí, gente O que que a gente precisa comprar? A gente precisa comprar no outro villagezinho, rapaz A gente precisa de um blazer e de... Eu não posso comprar neles Eles não me atendem mais Leite Ai, 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 ai Aqui Eles não me atendem, não sei por que Aqui é que tinha lágrima, aqui é que tinha lágrima Eu preciso de lágrima Eu tenho Um monte de lágrima Me dá Me dá Me dá Toma Mata essa aranha, Leite Vai morrer Ah, o blazer hood Toma o blazer hood que eu comprei E o olho que eu comprei Toma Rápido Calma, calma Joguei tudo aí Tá no chão Pronto Agora eu vou fazer a missão Cadê o village? Aqui Aqui, Lorde Aqui Tem que comprar o que com ele? Aqui Calma Ah, lá está os outros dois Aqui, Lorde Calma, capeta Não é esse não É esse aqui É esse aqui É esse aqui Ele vende o que? Aqui vende o CD Peguei o CD Ah, tá Conseguiu? Peguei o CD Sai, né? Corre, corre, corre Bota logo lá Bota logo lá Para acabar com isso aqui Pelo amor de Deus Tá Morri de novo Eu matei Foi eu que matei Cadê? Abriu o que? Abriu a porta aqui Não, foi essa Foi onde a gente veio Sim, mas é porque a gente matou Cadê o blazer? Procura o blazer agora Ah, tá Morreu E agora? Para onde vamos? A gente podia matar esses leis Não Leis é sanguinário Leis não Lorde Aqui, aqui, Lorde Aqui, aqui O Cotto Deu um susto, meu O cara já saiu Da coisa lá Já veio parar aqui É Esse é o que vendeu Blazer Hood Vamos lá Vamos lá Opa Galerinha Oi Mata aí Para aí O que foi? Ah, vamos ficar por aqui Galerinha Vamos encerrar esse episódio por aqui Esse castelo é muito grande Promete muita coisa E a gente vai continuar No próximo episódio Valeu aí, cabissudos Valeu Eu acho que esse episódio Deveria se chamar As mil e uma mortes De Lady Sparda E do Lee aí também Lee sofreu para trás Ah, mas você também morreu Nem venha Young, rei do parkour É, né Valeu, pessoal Até a próxima E fui Hey, I heard you were a wild one If I